MÚSICA 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 E como o fundo de esta sombra O sonho fez-me se passar Pela parede de meu palco Aí que está no seu lebrado Não quero o que não lembrar Pensei até inibirar Lugar qualquer que não exista O pensamento de você Parabéns de volta Gostava tanto de você Gostava tanto de você Você por que você se for Quanta saudade eu senti E de tristezas vou vivendo E aquele adeus não fugirá Você marcou a minha vida E eu morrer na minha história Chego até mesmo do futuro Na solidão Em minha porta bate E eu morrer na minha história Gostava tanto de você Gostava tanto de você Não sei por que você se for 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 E de tristezas vou vivendo E aquele adeus Você marcou a minha vida E eu morrer na minha história Chego até mesmo do futuro E na sua cama E na sua cama E na sua cama E na minha porta bate Simbora, simbora, simbora. Amém. Ele ia voltar, vai igual Olha o leque, olha o leque, olha o leque Se não quero que ela goste, tome no lado do Luz, vai beber, eu vou dar Ele ia voltar, vai igual Vai igual Eu vou dar, vai igual Ele ia voltar, vai igual Eu vou dar, eu vou dar, eu vou dar Vai igual Eu vou dar, eu vou dar, eu vou dar Vai igual Olha o leque, olha o leque, se não Se não quero que ela goste, tome no lado do Amigo, para a forma Ruta, Ré, Ré, Ré Vamos lá, 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 lá Vamos lá, 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 a 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 Beleza? Vamos, vamos cantar de volta. Beleza? Simbora! Baila, fila do contéculo, manichando! Colangendo os óculos, fila do contéculo. Simbora! Um, dois, três, vamos parar de cinto de casa. Vai, 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 vai! Colangendo os óculos, fila do contéculo, manichando! Vamos, dois, três, vamos cantar de volta. Vamos, dois, três, vamos cantar de volta. Vamos, dois, três, vamos cantar de volta. Vamos, dois, dois, três, vamos cantar! Só sei que tá, só sei que tá! Tá com o pau? Simbora mais, simbora mais. Após tudo, vamos! Tão de volta pra lá. Dá pra lá. Tão de volta pra lá. Tão de volta pra lá, tá sujeira! Tão de volta pra lá! Tão de volta pra lá! Tão de volta pra lá, tá sujeira! Vou me indicar você gostar Vou me indicar você gostar Eu te amo Eu te espero bem Vou me indicar você gostar Vou me indicar você me amar Eu te amo Eu te adoro Eu vou A semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sorrindo Pra te ver cantando Quando a gente ama Não tem esse dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito ou maneira Qualquer dinheiro Quero amor sincero Isso é o que eu espero Gritarmos com Deus Qualquer dinheiro Eu só quero amar Espero para ver se você vem Vou te trocar nessa vida com ninguém Eu te amo Eu te quero bem Acontece que na vida a gente vê Acontece que na vida a gente vê Acontece que na vida a gente vê De Jesus a Deus Eu quero dinheiro Eu quero amor sincero Isso é meu esperto Me tome de Deus Eu quero de Deus Eu só quero amar A semana em dia Fiquei esperando Na tia sorrindo Na tia cantando Quando a gente anda Eu preciso de Deus Só se quer amar, se quer amar, se quer amar Valeu, uma salva de palmas Obrigada por você Venha, venha, venha Eu que sempre sonhei Mas eu lá Desenvolvido O tempo E o tempo Passar O eterno Chegar Outra vez Mas dessa vez Todo canto Subiu O encanto Surgiu Meu amor Você É mais o que sei É mais que vencer É mais que esperava Bebê, você É algo assim É tudo pra mim É como eu sonhava Bebê, sou feliz Agora Tudo pra mim Tudo pra mim É como eu sonhava Bebê, você É mais o que sei É mais que vencer É mais que esperava Bebê, sou feliz Bebê, sou feliz Bebê, sou feliz Bebê, sou feliz Eu não vou embora Vou morrer de saudade Eu não vou Não vou embora Vou morrer de saudade Eu não vou Não vou, não vou embora Vou morrer de saudade Eu não vou, não vai embora Não vá, não vá Vou morrer de saudade Eu não vou embora Bebê, sou feliz Com o mar, o azul de guia Com o mar, o azul de guia Com o mar, o interna E o seu peixe com o farol E os exercícios lá de cima Se tem que avisa O perigo de chegar Vantagens, regem e padega E a ceba é da maracá Só que o espinho Só que o sol de cedo Prazinhos abertos Bebê, sou feliz Pois bem, cheguei Quero ficar bem à vontade Na verdade Eu sou assim Senhor Desculpe, dois, desce e pade Na verdade Eu quero Eu compro com o mar, o nome da tira O mar, oinder... Eu não vou, não vai, não vai te matar Deus todo o que força a vida O coro do ar, quem vai chegar For uma viajou a cumpra O mar, trimestre no palinho Quero ficar bem à vontade, na verdade eu sou hostil Desculpe dois e sete mar e na verdade eu quero Vou pôr o fluxo no banheiro No mar, tudo? A Zoquia, o papo ele vai o seu bestemarão E os exercícios lá de Siena do Vila Espereimos chegando com a roca Com uma viagem e uma truva, o marido équinho ou barulhar Pois bem cheguei, quero ficar minha vontade, na verdade eu sou ótimo Subi dois e sete mares, navegar eu quero Desliga por uns lá, num destino começando pra aqui A na alma, a na alma Oh, se leva, é louco, se leva, é louco, se leva, é louco, se leva, te chamaram. Pra pedir, você a pedir, João. Quando o inverno chegar Eu quero estar junto a ti Pode o dono voltar Eu quero estar junto a ti Porque é primavera Te amo, é primavera Te amo, meu amor Trago esta rosa Para te dar Trago esta rosa Para te dar Trago esta rosa Para te dar Meu amor Hoje o céu está Eu quero estar junto a ti Quando o inverno chegar Eu quero estar junto a ti Porque é primavera Te amo, é primavera Te amo, meu amor Trago esta rosa Para te dar Trago esta rosa Para te dar Trago esta rosa Trago esta rosa Trago esta rosa Eu quero estar junto a ti 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 Hoje o céu está tão lindo, a chuva é primavera, a chuva hoje o céu está tão lindo, a chuva. O nosso motivo para sonhar, meu sonho por azul, ajuda a cor do mar. Um abraço para o canal, é um grande vídeo oficial aí. Não dá um verão, mas o que sofre sempre tem que procurar, pelo menos ir achar, razão para viver. Na vida há algum motivo para sonhar, meu sonho por azul, ajuda a cor do mar. Se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito pra contar, dizer que aprendi. Não dá um verão, mas o que sofre sempre tem que procurar. Na vida a gente tem que entender, que eu nasci pra sofrer, enquanto o outro vir. Não dá um verão, mas o que sofre sempre tem que esperar. De repente a dor Te esmerar terminou E o amor Vem em fim Eu que sempre sonhei Mas não há de ter O inverno em mim Se o tempo passar O inverno chegar Outra vez Mas dessa vez Todo canto sumiu O encanto surgiu Pelo amor Você é mais o que sei É mais que pensei É mais que esperava A quem vê você É algo assim É tudo pra mim É como eu sonhava A quem vê Sou feliz Agora Eu não vou Embora Não, não vai Embora Você é mais o que sei É mais o que sei É mais que vencer É mais que esperar Não, não vai Eu não vou Eu não vou Embora Eu não vou embora, vou morrer em sala Eu não vou, não vou embora Vou morrer em sala, eu não vou, não vou embora Eu não vou, 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 O que é isso? 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 Os momentos eu passei Fui verinhos ao lar de Deus Sabe aquela forma que eu te dei Tô aqui comigo, foi tão bom Você já faz de trás As nossas lulas de amor Você nunca mais te deu Foi tão triste te perder Sabe aquele brilho dos meus olhos Gente, até hoje eu vou te lembrar Que ninguém te amou com tanta emoção Se eu errei Me deixe tentar novamente Eu só quero o seu amor A vida é em minha saca Eu sei o amor valeu Tá na cara que você não esqueceu Você nunca mais te deu Foi tão triste te perder Foi tão triste te perder Se eu errei Se eu errei Me deixe tentar novamente Eu só quero o seu amor A vida é engraçada Eu sei como valeu Tá na cara que você não esqueceu A vida é engraçada A vida é engraçada Eu sei como valeu Tá na cara que você não esqueceu Eu sei como valeu Eu sei como valeu Eu sei strength Tá na cara que você não me esqueceu Tá na cara que você não me esqueceu Tá na cara que você não me esqueceu Eu te amo, eu te adoro Eu amo, eu te adoro A semana inteira fiquei esperando Pra te ver ser lindo, pra te ver cantando Quando a gente ama, eu penso em dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito a ver, eu quero dinheiro Eu quero amor sincero, o sé que eu espero E tá no mundo inteiro, eu quero dinheiro Eu só quero amar Valeu, muito obrigado Espero para ver se você quer O estoque dessa vida por ninguém Eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo A semana inteira fiquei esperando Pra te ver sorrindo, pra te ver cantando Quando a gente ama, eu penso em dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito a ver, eu quero dinheiro Eu quero amor sincero, o sé que eu espero E tá no mundo inteiro, o sé que eu espero E tá no mundo inteiro, eu penso em dinheiro Eu só quero amar, se quer amar, se quer amar A semana inteira fiquei esperando Pra te ver sorrir, pra te ver cantando Quando a gente ama, eu penso em dinheiro Só se quer amar, se quer amar Se quer amar, se quer amar Dinheiro quero amor sincero Valeu, muito obrigado por você, valeu Valeu, muito obrigado Vamos continuar até assim Quando o mundo me der, eu quero estar junto Pode me contorno contar Pode me contorno contar E eu quero estar junto a ti Pode me contorno contar Porque Te amo Te amo Te amo Meu amor Água esta rosa Vai te dar Água esta rosa Vai te dar Água esta rosa Vai te dar Meu amor Hoje o céu está tão lindo Hoje o céu está tão lindo Quando o inverno chegar Nem quero estar junto a ti Pode o outono voltar Eu quero estar junto a ti É primavera Te amo É primavera Foi primavera Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Hoje o céu está dormindo Hoje o céu está dormindo Hoje o céu está dormindo É primavera Hoje o céu está dormindo É primavera Hoje o céu está dormindo É primavera Hoje o céu está dormindo Quando o inverno chegar Eu quero estar junto a ti Pode o antonio voltar Eu quero estar junto a ti Porque é primavera Te amo É primavera Te amo Meu amor Hoje o céu está dormindo Hoje o céu está dormindo Hoje o céu está dormindo É primavera É primavera Te amo É primavera Te amo Meu amor Hoje o céu está dormindo É primavera É primavera É primavera Hoje o céu está Hoje o céu está dormindo É primavera 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 Ah, se o mineiro me mudeixo de mim Tenho muito pra contar Dizer que aprendi A gente tem que entender Que um nasce pra sofrer Enquanto o outro rir Mas quem sofre sempre tem que procurar Pelo menos ir achar Ação para viver Na vida algum motivo pra sonhar Pelo sonho nosso Ação para viver Ação para viver Ação para viver Na vida algum motivo pra sonhar Pelo sonho nosso Ação para viver 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 Ah, se o mineiro me pudés subir Tenho muito pra contar Dizer que aprendi A vida a gente tem que entender Que um nasce pra sofrer Quando o outro rir Quando a luz Se o mundo inteiro me pudesse ouvir Tenho muito pra contar Dizer que aprendi A vida a gente tem que entender Que um nasce pra sofrer Quando o outro rir Que beleza! Que beleza! Foi bom ficar com você O ano inteiro Pode crer, foi legal te encontrar Foi amor verdadeiro É bom acordar com você Quando amanhece o dia Dá vontade de te agradar Te trazer alegria Tão bom encontrar com você Cheguei na hora abertada De falar de amor Pela estima Quando é madrugada Tão bom é poder despertar E você pôr nas idas Te pôr, deixa acender, te ligar De tua ser alegria Simbora, cantão! Leva Que eu sou contigo Leva Que me faz a tua festa Quero ver com você feliz Leva O meu sonho contigo E vai na tua festa Quero ver você feliz É bom quando estou com você Uma turma de amigos E depois da dimensão Você fica escutando o que eu digo No carro, na rua, no mar Estou sempre contigo Toda vez que você precisar Você tem um amigo Estou no que me aliviar Hoje sempre comigo Pela estrada Buscando emoções Despertando o sentido Estou você Estou todo o inverno Mas um caso de amor Sem sabor Eu sou no eterno Simbora! Leva Que eu sou contigo Leva Que me faz a tua festa Quero ver você feliz Feliz Leva Que eu sou contigo Leva Que eu sou contigo Leva Que eu sou contigo E me faz a tua festa Quero ver você feliz Feliz Leva Eu sou contigo Eu sou contigo Leva Que eu sou contigo Que me faz a tua festa Quero ver você feliz Quero ver você feliz Tudo melhor A cada um de vocês Fazer um pequeno intervalo Eu sou contigo Eu sou contigo Eu sou contigo O farol E os recintos na de cima Sempre a risa do estrela E o outro gemel Não é desprezível Paranela E na cena e na maracá Não é desprezível E o som do cheiro Da luz aberta Chega a chave de festa Pois me cheguei É o que se a minha vontade Na verdade Eu sou a espelha Estupido de sete mar Na verdade Eu quero A luz na rua ilumina Uma fêmeza E os pinos do cristal Trouxe as cores Dessa vida Um colorido Uma alegria destina Eu sou a espelha E o barilha E o barujá Depois me cheguei É o que se a minha vontade Na verdade Eu sou a espelha Desculpe, pode ser demais, na verdade eu cresço 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 Eu te adoro, meu amor Desculpe, pode ser demais, na verdade eu cresço Desculpe, pode ser demais, na verdade eu cresço Desculpe, pode ser demais, na verdade eu cresço Desculpe, pode ser demais, nesse ciclo Desculpe, pode ser demais, no meio eu cresço Só quero amar Mas eu não lembrei Fiquei esperando Já tive sorrindo Já tive cantando Quando a gente ama Não peço dinheiro Só se eu quero amar Só se eu quero amar Só se eu quero amar Mas eu não sabia Não quero dinheiro Quero amor sincero Isso é que eu espero Vem tá o mundo inteiro Não quero dinheiro Eu só quero amar Só quero amar É o que sempre sonhei Mas não há desde Muito bem Viu o tempo passar O inverno chegar Outra vez Mas dessa vez Todo prato sumiu O encanto sumiu Meu amor Você é mais do que sei É mais que pensei É mais que esperada Baby Você é algo azul É tudo pra mim É tudo pra mim É tudo pra mim É todo o que eu sonhava Baby Sou feliz Agora eu não vou embora, Deus Não, não vai embora, nem ninguém Você é algo assim, é tudo pra mim É como eu sonhava, baby Você é mais do que sei, é mais do que pensar É mais do que esperava, baby Sou feliz Agora eu não vou embora, Deus Não, não vai embora, baby Baby, não Eu não vou embora, vou morrer de sada Eu não vou, eu não vai embora Vou morrer de sada Eu não vou, eu não vai embora Vou morrer de sada Eu não vai, eu não vai embora Vou morrer de sada Vou morrer de sada Eu não vou, eu não vai embora Eu quero agradecer a cada um de vocês aqui A cada um de vocês me acompanhando há muito tempo Então, só agora Vou continuar até as seis horas Tudo bem Vocês furam a luz Sabe aquela foto que eu te dei Ficou aqui comigo, foi tão bom Você deixar faz lembrar as nossas juras de amor Você nunca mais ligou Foi tão triste te perder Sabe aquele brilho dos meus olhos Existe até hoje e é bom Você lembrar Que ninguém te amou por tanta emoção Eu errei Me deixe tentar novamente Eu só quero seu amor A vida é enlaçada Eu sei que o amor valeu Vai na cara que você não me esquece Valeu, muito obrigado Vai na cara que você não me esquece Vai na cara que você não me esquece Foi tão triste te perder Sabe aquele brilho dos meus olhos Que você não me esquece Que você não me esquece E ninguém te amou por tanta emoção Se eu errei Se eu errei A vida é enlaçada A vida é enlaçada Eu sei que o amor valeu Tá na cara que você não me esquece Eu sei que eu incorporou Eu sei que você não me esquece É uma cara que você não me esquece Eu sei que o amor valeu É uma cara que você não me esquece Tá na cara que você me esqueceu Não me esqueceu Obrigado.